ai 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 papai papai ai meu deus papai papai ai Arnaldo que foi Arnaldo? o que foi? uma fobra Arnaldo esse povo me desce mas não você senta aí não você não tinha acabando por causa de uma lagarta nossa senhora você achou uma lagarta deixa daí deixa você rar e se acidentar tem condições Arnaldo vai se desmanchar todos os caras de uma lagarta tem medo isso é a gente não você que firma assim como homem Arnaldo você tem medo disso aí mas não tem medo da cor não cheguei que bom não é você que tem medo de uma lagarta ou não tem condições um negócio desse rapaz ai meu deus ai meu deus ei você tem medo dessa lagartinha mas não tem medo deus pelo coração não está assim o coração papai papai brigando você viu que isso aí você é melhor né ai papai engraçado você mora na bicicleta ai meu deus fiquei com medo de uma gastura ai Ai, eu tô passada hoje, eu tô passada Essa foi a do dia Ai, meu Deus do céu Que susto, meu Deus Ai, abavei